Boa tarde a todos, iremos começar então o penúltimo sorteio da campanha parceria premiada. Os prêmios serão um jogo de panela, um jogo de jantar Oxford e Biona 20 peças, mais um jogo de jantar Biona 20 peças, afinal são quatro jogos de jantar Oxford e Biona 20 peças. Uma televisão Smart, três vale-compras de R$ 500 e um quadriciclo. Então agora aqui nós temos um ajudante, como é que é o teu nome? Nicolas. O Nicolas, ele vai nos ajudar então a fazer o nosso sorteio. Então Nicolas, pode tirar um. Então, temos aqui a Valéria, ela vai ser a nossa auditora, ela vai conferir se todos os dados que a gente pede no cupom, eles estão preenchidos para ser válido o cupom ganhador. Revisando, né, que todos os dados têm que estar preenchidos. Então agora nós vamos sortear, é um jogo de panela tramontina de cinco peças. Então o Nicolas tirou aqui. A ganhadora, então, foi a Roselaine Pinheiro, daqui de Frederico Bessfal. Vamos mexer mais um pouco aqui. Então agora será um jogo de jantar Oxford e Biona 20 peças. Lá do meio. O ganhador, então, foi o Fernando, sedentore de Caixar. Parabéns, então, o Fernando. Foi o ganhador, então, do jogo de jantar. Vamos tirar mais um, então. Então, a ganhadora, é daqui de Frederico Bessfal, é a Cirlei Terezinha Vintal. Parabéns, então, ela ganhou um jogo de jantar Oxford e Biona 20 peças. Vamos tirar mais, enfim, mais uma paupela, então. Então, o ganhador do jogo de jantar Oxford, 20 peças, é Luiz Carlos Albert. Aqui de Frederico Bessfal, parabéns, então, ao Luiz, o ganhador. O ganhador, então, do jogo de jantar Oxford, é a Marlise Chávez. De Ceberi, parabéns, então, a Marlise, ganhadora do jogo de jantar. O prêmio agora, então, é uma televisão Smart Filco, 32 polegadas. Então, Nicolas, pode tirar. A ganhadora, Eliana Guerra, daqui de Frederico Bessfal, parabéns, então, foi a ganhadora da televisão. Agora, então, nós iremos sortar três vale-compras no valor de R$ 500. A ganhadora, então, do primeiro vale-compras de R$ 500,00, é a Noeli Maria Risse. Aqui de Frederico Bessfal, parabéns, então, a ela, ganhadora do vale-compras de R$ 500,00. Agora, o segundo vale-compras. Vamos lá. Então, o segundo vale-compras do valor de R$ 500,00. O terceiro vale-compras, é a senhora Vera Telkin, aqui de Frederico Bessfal, parabéns, a Vera, então. O terceiro vale-compras no valor de R$ 500,00. Então, o último vale-compras no valor de R$ 500,00, a ganhadora é daqui de Frederico Bessfal, e a Paula Andréa Piovesa-Code. Daqui de Frederico Bessfal, então. Agora, então, valendo o quadriciclo Barsi Móticos. A ganhadora, então, do quadriciclo é a Vera Boussato Pavã, daqui de Frederico Bessfal, parabéns, então, a Vera. E a Vera ganhou o quadriciclo Barsi Móticos. Encerramos, assim, então, o penúltimo sorteio da nossa campanha parceria premiada, festejando os 45 anos do supermercado Bertoletti. E agradecemos a todos os clientes que estão participando desta campanha. Esses cupons que estão aqui participando deste sorteio, eles participarão também no próximo sorteio. Parabéns a todos os ganhadores. E, infelizmente, a gente não pode premiar a todos, mas esta campanha que o supermercado Bertoletti faz, é para presentear todos os seus clientes. E agradecemos a todos os clientes que fazem parte do supermercado Bertoletti. Agradecemos aos nossos fornecedores, parceiros também. E agradecemos também a todos os nossos colaboradores que fazem parte da família do supermercado Bertoletti. E, infelizmente, desejamos a todos um 2020 cheio de realizações. Obrigada.